Afinal, postar de vídeo todos os dias ajuda o canal a crescer? Será isso um mito ou uma verdade? Quer saber tudo? Vem comigo! Hello, hello, hello! Tudo jóia? Aqui é a Lara Altair e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender tudo o que precisa saber sobre como crescer no YouTube, tá? Então se você tem um canal ou pretende criar um canal, não dá mole, já clica aqui embaixo com o botãozinho vermelho pra se inscrever. E esse aqui é mais um vídeo da série Mito vs Verdade, onde toda quinta-feira, às 18 horas, eu tô revelando o mistério do YouTube pra você. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, 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 com bastante frequência. Lara, eu ouvi falar que se eu postar muitos vídeos, se eu postar vídeo novo todo dia no canal, todo santo dia, o canal vai crescer mais rápido. É verdade isso? Bom, será isso daí? Um mito ou uma verdade? Bom, gente, olha só, essa daí é uma verdade, tá? Verdade entre aspas. Por quê? A parte de ser 100% verdade é pelo fato que mais vídeos postados, consequentemente, maiores as chances de aparecer no topo, mais vídeos seus podem ser recomendados, tá bom? Agora, você tem mais material disponível, então maiores as chances. Mas, a parte que não é tão verdade assim, que é uma verdade entre aspas, é pelo fato que, se você começar a produzir muitos vídeos e cair a qualidade deles, não será pra fazer vídeos tão bons, né? Não vai adiantar nada. Não serão vídeos recomendados pelo YouTube. Nem o público vai gostar de ver, tá? Nem nada. Então, pensa bem, antes de tomar essa decisão. Realmente, qual é o número de vídeos que você consegue produzir hoje, mantendo uma qualidade muito, muito, muito boa, dando o seu melhor? Essa daí será a sua resposta, tá? A sua resposta certa. Agora, gente, acompanhamos. Se você tem aí pessoas pra te ajudarem, tem uma equipe, consegue manter um ritmo, top, cara. Bora postar aí com mais frequência, tá bom? Mas, então, gente, o vídeo de hoje foi isso, tá? Esse daí foi mais um vídeo da série Mito Beste Verdade. Se você gostou, eu peço que você dá um like aí pra eu saber, tá? Porque o que eu posso continuar gravando mais vídeos dessa série. Se você tem alguma dúvida sobre o YouTube, não esquece de deixar nos comentários, tá? Porque a sua dúvida pode ser o tema do próximo vídeo aqui do canal. E, gente, se vocês querem me acompanhar ao vivo, não dá bom. Vem me seguir lá no Instagram, no arroba eu.lariautair. Lá eu tô sempre mostrando minha vida, minha rotina diária, meus bastidores, tá? Bastidores de gravação em si, tudo que eu faço durante o meu dia a dia de trabalho, dando várias dicas, vários insights pra vocês, compartilhando realmente como que é a jornada, tá? Aqui por trás das câmeras, né? Na verdade, aí por trás das câmeras, né? Então, se você quer aprender um pouco mais comigo e quer me acompanhar, não esquecei, se é rouba eu.lariautair. E quando você for lá, faz assim, ó, pra eu saber que você já assistiu esse vídeo aqui. Comenta na última foto que eu posso ter no vídeo, tá? Independente de qual for. Comenta assim, vim do YouTube, Lari, que eu vou saber que você já me acompanha aqui e vai ser um prazer gigantesco te ter por lá também, tá bom? Olha, muito obrigada de coração a você que ficou até esse segundinho do vídeo aqui, ó. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho